Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje quero falar, pessoal, mais um significado para minha playlist de sonhos esquisitos. Sonhar com bomba. Então, pessoal, sonhar com bomba está ligado ao estresse emocional, tá? Esse dia eu fui dormir, pessoal, de dia, eu estava muito cansado. Eu fui dormir, deitei, e quando eu fechei o zóio e dormi, pô, eu sonho com uma bomba estourando. Do nada eu acordei e falei, o coração acelerado, eu falei, não, não vou dormir mais, não. Estava cansado, entendeu? Em alguns casos, pessoal, sonhar com bomba explodindo pode estar ligado também ao cansaço físico, tá? Você está tão cansado que, às vezes, você pega e sonha com bomba, tá? Porque fisicamente você está super cansado, tá? Ou estresse emocional ou também preocupação. Se a pessoa tiver com alto nível de preocupação, ela pode vir a sonhar com bomba estourando, tá? Ou, às vezes, há o estresse emocional muito ligado a alguma coisa emocional alterada na vida da pessoa quando ela vem a sonhar com uma bomba e... Bum! Uma bomba explodiu. Significa que a pessoa está estressada ou ela está fisicamente esgotada ou cansada, tá bom? Então, pessoal, que seja esse significado. Em alguns casos, também, você pode sonhar com bomba porque você anda vendo muita notícia relacionada à guerra, à bomba. Então, você também pode vir a sonhar, tá? Em outros casos, é apenas ligada ao seu cansaço físico e mental, tá bom? Fiquem todos com Deus e até mais!